Outra boa ideia vem do Rio Grande do Sul, onde um pequeno agricultor mostra que a sustentabilidade pode chegar também a comercialização de sementes. É o Outro Olhar de hoje. A produção é de Júlia Aguiar e André de Oliveira. Júlia Aguiar e André de Oliveira que supervaloriza quem consome muito essas coisas, quem usa o herbicida de última geração, quem tem o melhor trator, quem colhe a pilha mais alta de arroz. Não importa o que sobra, mas importa o quanto gasta e o quanto colhe. O movimento giratório dessa roda exclui os menos enraizados. A atividade e a agricultura que eu pratico e que eu acho, que eu aprego o que é a correta, ela faz o movimento contrário. Ela reinclui. Ela pega os da margem e traz de volta. Porque é um modelo de inclusão social. O uso de tecnologias, como colheita manual, como trabalhar com animais, como sementes crioulas, como secar o sol e como vender em feira. Também. O uso de tecnologias. 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 Legenda por Sônia Ruberti